Bom dia, hoje 23 de julho, minutos com Deus para o seu coração. Em Mateus 11, 28, Jesus disse, Vinde-me em todos os quais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estamos aí começando o novo dia, uma nova aventura, novas oportunidades que temos nas nossas vidas, oportunidade para você ser feliz, oportunidades que são muitas vezes únicas na sua vida. E aqui há um convite que você não pode rejeitar. Jesus está fazendo um convite para você ir até Ele. Ele diz, Vinde-me em todos os quais cansados e sobrecarregados. Meu amado, um momento tão lindo, a primeira coisa, quando um dia começa, deveria você dombrar os seus joelhos e agradecer ao Senhor e colocar a sua vida diante de Deus. Agradecer ao Senhor por um novo dia, por uma oportunidade que você tem de conhecer novas pessoas, de trabalhar e de poder gozar de tudo aquilo que Deus tem dado a você. Mas talvez com essa ânsia que há no seu coração, você não consegue ser feliz. Porque, na verdade, essas coisas não fazem ninguém feliz. O que faz feliz é ter Jesus no coração. Então, Ele faz o convite para você ir até Ele. todo o cansaço, toda a dificuldade, tudo aquilo que tem incomodado você. Ele diz que são essas pessoas que estão cansadas, desenganadas, pessoas que estão cansadas de buscar a vida eterna e não encontra, principalmente em outras coisas. Pessoa que está cansada de ser religioso, pessoa que está cansada de trabalhar, pessoa que está realmente em cansaço no coração desse ser humano. Então, eu convido para você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está cruzada demais, Jesus convida você nessa manhã, você que se sente oprimido por forças do mal, você que se sente realmente que é um escravo do pecado, é este o convite que Jesus fala para você. Vá para Ele. Ele promete algo lindo da sua vida. Ele diz, eu vou te dar alívio. Só Jesus pode te dar alívio, meu amado. Só Jesus pode fazer você feliz. Só Jesus pode dar sentido para você. E nessa manhã você possa encontrar Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que, após você ir até Ele, ter Ele a sua vida morrerá. Nunca mais você é o mesmo, você será uma nova criatura, uma pessoa feliz, uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Eu desafio você nessa manhã, dobrar o seu joelho e render aos pés de Jesus. Entregar a sua vida para Ele, confiar nele. E você verá a diferença na sua vida. Que Deus abençoe e tenha um dia abençoado. Este é o momento. Minutos com Deus. Gaste tempo com Deus, antes que seja tarde demais. Porque este tempo que você gasta com Deus, refletirá a sua vida, a sua vida toda e também na eternidade. Eu quero orar por você, Pai bendito, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que está cansada, cada pessoa que está oprimida. Que essas vidas rendam aos pés de Ti. E possam ver a diferença que vai acontecer na vida deles. Eu os coloco nas Tuas mãos, Pai. Que eles possam, cada dia mais, reconhecer o Senhor como Salvador e Senhor da vida deles. que os entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos, comente os nossos vídeos e não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.